Ah, a gente até agora, a gente tava fazendo aqui, né, eu pensei que eu estava fazendo com vocês Bom, vamos ver aqui, relembrando aqui, a gente tinha feito, a gente já fez um, um, é uma tundra média Beleza, a gente colocou alguns animais aqui dentro já, que eu tava querendo pôr faz um tempo já Coloquei, é, alguns ursos, do habitat específico e coloquei um incrível, maravilhoso ursos por lá Esse aqui é um filhote, tá gente? Já tinha Esse daqui é o meu filhote, é o tiozão, esse daqui é o grande, ó Colocamos o supolar aqui também, ó, a gente já criou Lembrando que a gente tem que sempre fazer duplas no habitat que a gente colocar Que nem eu coloquei, coloquei esse, essa espécie e o bebê É, é a mesma espécie, mesmo sendo filhote Coloquei um pai, um macho, né, um adulto e uma criança, entendeu, um filhote Na mesma espécie Colocamos alguns itens aqui já no habitat, lembrando que dá pra melhorar os itens que a gente coloca, tá Não tem muita diferença se a gente melhorar ou não, porque ele em si não muda nada Mas melhora Bom, a gente colocou outro centro de reprodução, deixamos, é, a parte desse habitat Que é bom sempre colocar, né, que como vocês sabem, eles, é, são centro de reprodução Eles fazem a reprodução dos animais E é isso aí É, o que a gente mais pôs aqui que eu não lembro? A gente colocou algum outro habitat aqui com lhamas É, lhamas, a gente colocou as lhamas aqui em algum lugar Que eu não me lembro bem onde foi Foi aqui, ó Aqui a gente já colocou algumas lhamas também Vamos dar uma olhada nelas que eu tô preocupado com uma coisa Só essa felicidade do habitat aqui, ó Tá vendo ali vermelhinho? Que eu não sei como regula isso Porque, ó, se a gente for ver aqui, ó A felicidade dos animais está boa De todos os animais do parque, ó Tá vendo? Essa daqui ela tá curtindo de boa, né, ali Tá tomando um banho legal Só que eu não sei como regula a felicidade dos animais ali no vermelhinho Eu não sei, não tem, não sei Não sei como é que faz isso Bom, gente, a gente tá seguindo aqui A gente tá sempre crescendo Ali tá no 34 já Vamos ver o demonstrativo financeiro aqui Pra gente ver como é que tá no zoológico, ó Variedade de animais ainda está muito pouca Daqui a pouco ele vai falar que a variedade de comidas e bebidas está pouca também Porque tá diminuindo Tá em 81% Deixa eu ver um negócio aqui, peraí Ah, 137 mil Vamos dar uma aumentada aqui também Na parte de comidas e bebidas Eu tô querendo preencher as partes mais ali, né No início do parque Porque a gente já tá começando a crescer Já tá começando a preencher tudo já Vamos fazer um negócio de café Quer dizer, de sorvete Já fazendo aí que a gente já põe já comidas e bebidas Ó, o parque tá muito grande Se liga, tá muito grande O parque tá crescendo muito A gente tá fazendo um tempo aqui Que a gente já tá seguindo faz um tempo O gameplay, né O modo história é nosso O modo história aqui Ele já tá bem grande Olha isso Aqui tá o início Beleza, a gente vai colocar agora um Mais ou menos pra cá, assim Tá vendo esses espacinhos Dá pra colocar uns mini recintos aqui, eu acho Mas vamos tentar preencher esses lugares aqui Porque eu não quero deixar solto Não quero deixar vazio, não Mas ainda tem muito espaço pra preencher Se liga Esse jogo é muito grande, mano Tem muito espaço É gigante Vamos pôr aqui então Já acabou ali a pesquisa Deixa eu ver aqui É... Conceção Vamos pôr ali o sorvete Eu quero variedade Variedades Cabe? Ah, cabe? Para, vai Não cabe Sacanagem, não cabe Tem que pôr pra cá Aê Recebeu o prêmio de excelência Em concessão Ah, legal Vamos pôr aqui Vamos fazer pesquisa desse Enquanto a gente mexe Neste daqui Vamos dar uma melhoradinha nele Melhorar Conectar aqui V35, garotinho Subindo Sempre subindo Vamos conectar aqui também Beleza Vamos personalizar Porque a gente tem que colocar Umas cadeiras também Não adianta deixar sem nada, né? Pronto Tá fechado Tá de boa O nível ali já deve ter aumentado 107 Tá show Vamos fazer a publicidade Aqui Pesquisar O que seria pesquisar? O que é isso? O que é isso aqui? Publicidade para iniciantes Se iniciar essa pesquisa Sua pesquisa atual Será encerrada Não, peraí Deixa eu terminar Essa daqui primeiro O que seria Essas pesquisas aqui? A gente vai ver agora Só deixa eu terminar Isso daí Que tá sendo feito Pra gente ver O que é Porque isso daí Eu não sei o que não Vamos colocar a barraca de pipoca Já Vou espalhar Eu quero espalhar Eu não quero deixar tudo pertinho Não Vamos pôr uma pra cá Pronto Barraquinha de pipoca Tô conectando aqui Com os Os outros recintos Aqui que a gente já tem Vamos dar uma melhorada Aqui sempre Tem que melhorar Opa Mudar a pressão ainda não É preciso eu deixar tudo No parque Cara Eu tô pensando em fazer isso Mais pra frente Mas é que a gente já tem Bastante dinheiro E eu acho que não tem necessidade Disso Sei lá Mas vamos ver Quem sabe Deixa eu ver O que que vai ver Ah tá Lembrei O que a gente pode ver aqui Cadê Pesquisar O que que seria isso Publicidade Descrição Você pode Contratar Uma agência de publicidade Para obter resultados úteis Mesmo quando Básicos Entender Como os animais Comem na natureza Permitir que suas equipes De construção Trabalhem na Diagrama de pesquisa Bom cara Esses básicos Aqui eu já tenho Transporte de animais Avanço na estabilidade Da gaiola Permitem que os animais Sejam transportados Com Sofrimento reduzido A um custo mais baixo Bom beleza Deixa eu ir fazendo a pesquisa Então Depois a gente faz a pesquisa Daquilo tudo lá Porque eu não sabia disso não Essa é nova Para mim Sério mesmo Não conhecia aquilo lá não Mas beleza Vamos colocar Quero fazer um recinto Aqui faz um tempo O que eu quero fazer Eu quero colocar tigre Leões Antílopes Noceronte Tigres Por a média De novo eu caguei Vocês viram né É que saco hein Eu finalizo Eu atrapalho um Eu esqueço que ele não faz Duas coisas ao mesmo tempo Ele só faz um de cada vez Pesquisa Vamos esperar ele terminar Essa daí Depois a gente faz a outra De novo E aí coloca o dos tigres Senão a gente vai se enrolando Assim Vai ficar um negócio Bem embolado Um negócio Bugado Aqui é para dar comida Para as levas Ah não Para o canguru Vamos dar uma comidinha Para o canguru Sejou 15 já O garotão está poderoso Vem aqui meninão Garutinha Não sei Não dá para ver de longe Vem cá Pegue o matinho Está me ignorando Nossa Ele está me ignorando Muito Cara Vem cá Aqui ó Mano Ele está me ignorando Demais Ele vai vir Será que ele vai vir Ele vem escondidaço Ele vem escondidaço Nossa senhora Ele não quer Ele não quer Ele me ignorou Nossa Valeu A gente traz você aqui A gente cria A gente cuida Não Mas o cara ignora Não Toma banho Nossa que mancada Não precisa de nada Você vem assim Com essa para mim Seu vacilão Tropical Médio Já temos um tropical médio Ah dos elefantes Mas vamos pôr aqui Beleza Vamos lá Conectar Vamos conectar Aqui Vamos pôr tigres Pronalto Tigres A gente está no tropical médio Médio deve dar dois de cada Dois de cada espécie Vamos iniciar a pesquisa Desse daqui Sumara Sumara? Tigre Sumatra Vamos colocar dois desse Do tigre de bengala O tigre de bengala é bem famoso 270 Busco sempre colocar Um macho e uma fêmea Só que o usuário Daquele Some Tá vendo? E esse daqui 295 Esse daqui já vai acabar A gente já põe Esse daqui Tigre Sumatra E a gente já coloca Os itens no recinto Que tem que pôr Não podemos deixar 100 itens No recinto Tá quase 20 segundos Só gente Aguenta aí Tigre grande Alguns aqui você não precisa nem ler Porque é pra tigre Essas coisas Pra tigre não tem nada Tipo que nível Nível máximo Não tem Vamos pôr esse daqui Tem tigre que gosta De ficar deitado Pôr esse daqui Falta alguns segundos E depois a gente já pega O tigre Sumatra Beleza Interação Tigre Pronto Beleza Aqui Pegar dois também Que nem eu tinha te falado Caraca 675 Esse daqui é tenso Aê Cara a gente tá aumentando Muito rápido Vocês estão ligados Vocês estão percebendo Tá muito rápido A gente tá crescendo Demais aqui dentro Beleza Já foi Tá tudo colocado Já Vamos ver se tá tudo certo Tá tudo ok Com eles aí Por enquanto Os filhotes E os Grandões Esse que eu acho da hora Meu Deus Cara você pode pular de boas ali Tá olhando só ali As crianças ali Vou pegar vocês Garotinhos Só tem filhote Ah tá Demorou pra chegar Não tem filhotes não Beleza E a variedade Amentou Vamos fazer a grande pesquisa Aqui que eu tava fazendo Mas Ah foi feito Vou fazer o outro Vou fazer o outro ali Um minuto Deixa eu fazer uma outra coisa Aqui Publicidade Vamos tornar viral Novamente Fazer a publicidade do parque Quem é essa daqui Uma cuidadora Tá vendo Espero que cuide bem Garota Ela já sumiu Já Não Ela voltou É outro Está tudo bugado Os caras vêm Vai Teve uma vez Que a gente tava começando Não sei se vocês lembram Que a gente tinha colocado Um cuidador O cara não cuidava Dos animais Eu despedi o cara Despedi ele Ele não cuidava Ele não tava cuidando Não tava cuidando Cara de pau Aê mano Variedade de animais Tá ok agora Graças a Deus Fluxo de caixa Tá bom Gráfico financeiro Sempre subindo Diminuindo Porque a gente tá gastando Rentabilidade também Nível do zoológio Tá bom Visitantes também Tá subindo Cara a gente tá de boa Só ali que tava diminuindo Porque eu não vi o que é Eu não vou voltar pra ver Porque não sei Eu tô revoltado Vamos dar uma consertada Nesse item aqui Vamos consertar Isso daqui também Beleza Vamos consertar Isso também É bom manter consertado Tá galera Sempre quando você estiver passando Você vê que o negócio Não tá muito bem Dá uma consertada nele Não deixa fora Não deixa Não deixa Sem manutenção Entendeu Faz a manutenção Do Do Ambiente Sim Que é interessante fazer Vamos ver Aquele lá Já acabou Vamos colocar o outro Pesquisa Seis mil E cara Dinheiro No momento No momento Não é problema Produção de animais Recintos Instalações O que é isso aqui? Pesquisa Hum Algumas mudanças simples Em recintos Permitem que os habitats Prosperem Com menos custos Mata É É custos No momento A gente Né Né É meio caro Então Valeu A gente prefere Não gastar Vamos Construir Outras coisas Aqui É Decoração A gente já havia posto Vamos colocar um mini recinto Aqui Tentar por O que a gente não pôs Ainda Hum Esse daqui Mas como Tá fazendo ali Então eu não vou pôr Né Pensar um pouquinho Gabriel Pavão Tamanduá Bandeira Tartaruga A gente não pôs Nenhuma tartaruga Ainda Vamos fazer uma tartaruga Suricatos Fossas Mangustos Gramado Tropical Iniciar pesquisa Vamos terminar os 50 Ali a gente faz aqui Já coloca aqui Nesse espaço pequeno Que eu quero pôr A gente já coloca Uma tartaruga Aqui Umas tartarugas Tartaruguinhas Você não tem metas Ou desafios ativos Hum Eu tô ligado A gente já completou Todos os desafios Do modo história Agora a gente tá No modo livre A gente tá fazendo O parque Seguindo avante Fazendo Eu quero mostrar O parque inteiro Mas dá pra ver Não dá Olha o espaço Que tem ainda Isso daqui Pra esse canto Porque a gente Já avançou bastante Olha isso aqui Olha isso Mano Tem muito espaço ainda Cada habitat É meio pequeno Só se a gente colocar Um monte de habitat gigante Mas ainda vai dar Pra colocar variedade Eu não quero isso Eu quero pôr Variedade Eu quero pôr variedade Nesse lugar Vamos fazer aqui O mini recinto Já Vamos fazer Eu quero pôr tartarugas Aqui mano Eu quero tartarugas Eu quero tartarugas Vamos dar uma olhada Agora nesse negócio Que acabou Porque eu não entendi Ainda isso daqui Porque a gente já tem Publicidade E já tem outras coisas Eu queria entender Por que tem esses Negócios de pesquisa Guru da publicidade Seu nível de fome atual Faz o seu Zoológico Trair alguns dos Publicitários Mais requisitados Do mundo O que seria isso A gente faz a publicidade Só que quem vai fazer Publicidade é uma pessoa Muito boa Tipo isso Uma pessoa com mais experiência Mas se for assim É interessante Acho que é isso mesmo Quem vai fazer a publicidade Entendeu Uma pessoa renomada E tal Pessoa muito melhor Já tem conhecimento Deve ser Mas basicamente Deve ser isso Eu acho Não sei Se você souber Comenta aí pra mim Porque eu não sei mesmo Eu não Tô ligado Você já deixa no comentário E me explica Por favor Porque eu já vou Tá ligado Já vou saber Porque eu não sei mesmo O que vocês estão Entendendo O que eu tô falando Porque a gente já tem A gente já faz Publicidade Já faz o negócio Eu não entendi Por que tem que fazer Essas outras pesquisas Mas bom A gente faz a pesquisa E deixa lá Se for pra melhorar algo Ótimo A gente já melhora 6, 5, 4, 3, 2, 1 Mini recinto Tropical Let's go Vamos pôr aqui Ó Cabe direitinho Mas vamos dar uma encaixada Porque eu não quero Daqui vai dar pra pôr Outro mini recinto Eu acho Queria que dá sim Por isso que eu não coloco Tá vendo isso daqui Ó Não coloco isso daqui Porque se não atrapalha Se eu quiser colocar Alguma outra coisa Ele atrapalha o caminho Hum Vou me encaixar aqui Beleza É Não Ainda não Não tem itens recinto Na verdade Como é mini recinto Ele só tem a ração Por um animal Só que eu apanho De publicidade Ultraviral Ah já termino Beleza Agora aparece aquele vermelhinho Ali eu fico em choque Ah Tartarugas Tem que pesquisar todo Alguém já ficou adulto Já Quero Tartaruga Gigante Cara Adoro Tartaruga Vamos deixar 45 segundos Vamos pesquisar Tartaruga Gigante Porque depois A gente já Passa e põe outro Vamos fazer mais publicidade Só que vamos fazer de tv Porque de tv Eu tive mais Mais retorno 24.700 pessoas No parque Mas tv Parece que eu tive mais retorno Do que viral Eu pelo menos acho Que sim E eu percebi Aí quem não sabe Galera Se você pegar e colocar Aqui no preço dos ingressos Não sei se vocês viram No último vídeo que eu fiz No grátis E fizer a publicidade Cara O número de pessoas Aumenta Num nível Vocês não tem noção Eu lembro que eu tinha Tava com 18 mil Coloquei no grátis Aumentou pra 20 mil Rapidão Tipo assim Do nada Do nada Tipo Tava ali 20 mil Tava 18 20 mil Aumentou 2 mil Do nada Cara E dá pra perceber Ali que tem Espacinho pra mais Um zero Imagina esse lugar Com 100 mil Pessoas Nossa É Deve ser demais Deixa eu colocar Aqui Tartaruga Do nível Que eu tinha falado Que ia pôr Vamos pôr aqui 180 180 200 300 Fifi E oli Vamos pôr a Fifi Depois a gente põe o oli Se ele tiver aqui ainda Tá aqui Vamos pôr o oli Beleza É É que como eu falei Não adianta muito pôr Se Tem que ser da mesma espécie Entendeu Vamos pôr este Não dá nem pra pôr Ah As Tartaruga São gigantes Vamos dar uma olhada Nelas Caraca tio São gigantes mesmo Olha o tamanho Olha o tamanho Delas Cara Que lindo Que lindo Sério mesmo Acho muito bonito Isso Ah Que da hora Ai Mordeu Oi Mordeu Nossa Da hora Mano Eles estão A necessidade social Tá boa A felicidade do habitat Também tá boa As vezes é um lugar Que fica muito pequeno Né Eu queria saber Aquele negócio Lembra que eu tinha visto Dos outros animais Que eles estavam Ó Basicamente tá tudo bom Só que a variedade Ó A variedade De animais Ó Felicidade do habitat Não tá muito boa Mas o resultado Que eu vi E tipo Eles Eram pra esse habitat Eles são específicos Pra esse habitat Animais do recinto Já tá cheio Esse daqui Falta mais um Pra encher Fome Vocês não devem dar Porque eu tenho Alimento pra vocês Sete ó Faltam mais ainda Eu tinha colocado Um monte de girafa Aqui ó Dá pra pôr mais girafa Ainda Um cocô Ó lá Os cuidadores Não tão fazendo Trabalho deles Tem que tirar A bosta Vamos colocar Mais dois Tem sete Mais dois Não Mais três Pra gente Deixar lotado Ou não Vamos colocar Mais dois Só pra gente Deixar um aberto Porque eu não Acho interessante Super lotar o recinto Girafa É só a gente ver Aqui ó Quais a gente já pôde Porque a gente já sabe Mais ou menos Qual o nível Depois o prado Vamos pôr aqui Do mesmo Mesma Espécie Mais fácil Pronto A gente já tem Oito girafas Aqui Tem muita girafa Girafa parou Caramba Tá vindo mais Publicidade Tá sendo feita Ainda Deixa eu ver Aquilo lá Pra pesquisar Vamos fazer Esse daqui O que é Esse daqui Personalização Global Árvores E cheiro Caminhos Recompensas Excelências Safari A gente já fez Toda Aqui Esse daqui Só Consiga As outras Dezenove Recompensas Fiz Doze De vinte Excelências Recitais Tenha um Recinto De cada Tipo Em seu Zoológico Ah tá Eu ainda Não tenho Porque não Liberei Consigo Nível 40 De fama Ainda Não Chegamos Nesse Ponto Solte 100 Animais Na Natureza Caraca A gente Não soltou Nenhum Ainda Solte Um Animal Na Natureza Consiga 100 Filhotes Com Os Animais Em seu Zoológico Aqui É Procriação Eu ainda Não soltei Nenhum Animal Na Natureza Vamos Soltar Aqui A gente Tem Jacarés Soltar Uma cobra Uma cobra Aquática Eu quero Achar O recinto Dela Não Aqui Não é Onde Tem Cadê Porque Normalmente Eu coloco Nos cantos Aí fico Procurando Nos cantos Mas Como a gente Vai aumentando O parque Eles Não ficam Mais Nos cantos Aí eu fico Meio perdido Já estou Perdido Achei Aqui Animais Ver animais Doar Câmera Animal Que isso Abrir Zopédia Pitometista Pitometista Doar Ah Tá Jogar Pra outra Pessoa Que joga Comigo Ah Entendi Mas Como é Que eu Solto Na natureza Galera Galera Você sabe Como é Que solta Na natureza Cara Eu não sei Como é Que faz Isso Animais Animais Mano Eu tô perdido Eu não sei Como é Que solta Na natureza Não tem Como Cara Eu vou Dar uma Olhada Pra ver Como é Que faz Esse Tipo De coisa Como é Que solta Na natureza Os animais Porque eu Não sei Ó Sei lá Preços Desingressos Pesquisa Transporte De animais Será Que eu Tenho Que ter Isso Daqui Porque é estranho Porque aqui tem Os animais Conectar Mover Mover É o lugar Onde eu tô Renomear Pra renomear O lugar Os animais Adotar Mais animais Doados Eu não Dei nenhum Pra ninguém Esse Já está Cheio Animais Doados Ver Animais Visão Ticom Selecionar Animal Câmera Animal Mover Ah Esse daqui Seria Mover Animal Mas Não adianta Mover Animal Vamos Mover Pra onde Aqui Soltar Na natureza Só que Eu só posso Soltar Se já Tenho Ah Tá A gente Só pode Soltar Na natureza Se tiver Mais de Um Saquei A gente Não pode Soltar Apenas Um E Soltar Na natureza Entendeu Vamos fazer Isso Então Vamos Soltar Uma Girafa Na natureza Vamos Fazer Isso Vamos Soltar Uma Girafa Na natureza Vamos Pegar Aqui Ver Animais Ela Não Pode Ou Será Que o Animal Tem que ter Muito Nível Para Soltar Nível 15 Ah Ele Já Faz Tempo Aqui Vamos Soltar Ele Na Natureza Seu zoológico Recebeu o prêmio De esforço De preservação Soltamos Passamos de nível Meu queridinho Nível 37 É Nós Acabamos de soltar Um animal Na natureza E a gente Vai colocar Outro Agora Vamos Por mais Um Para Substituir O lugar Que a gente Pôs No outro Porque quando Eles chegam Pelo que eu percebi Quanto mais Nível Eles vão Ganhando É Aí Pelo nível Que a gente Pode soltar Na natureza Ele estava No nível 15 Então acho Que foi por isso Que eu consigo Soltar Na natureza Entendeu Ah Eu coloquei Um da mesma Espécie Agora de novo Tinha dois De cada um Está tudo Suave Agora Vamos Tirar o cocô Porque os cuidadores Estão me irritando Eles não estão tirando O cocô dos animais Beleza E é isso aí galera A gente vai finalizando Por aqui esse vídeo Valeu A gente se encontra No próximo vídeo Com mais aventuras E mais coisas Aqui do Zoltai Beleza Valeu Falou Tchau